Fala pessoal, beleza? Provenha do Enem está chegando, o primeiro dia já é agora, domingo. Não tem matemática ainda, mas claro que eu ia trazer conteúdo para você. Firmei uma parceria com o Colégio de Curso 01, Unidade Caraí, Niterói, onde a gente trouxe a professora Amanda Nobre para falar tudo o que é importante, vários bizus, várias dicas sobre a prova de linguagens. Tá bom? Então pega lápis, lapiseira, caneta, borracha, anota tudo que vai valer muito a pena. E olha só, se você quiser ter aula com ela presencialmente, mais uma equipe incrível de professores sob a coordenação do professor Vitor Rosadas, entre em contato com o número que está aqui. A turma especial de medicina vai ser muito forte, galera. É incrível. Você precisa fazer parte disso, tá bom? Entre em contato na descrição aqui do vídeo. Bom, agora é o seguinte, sem mais delongas, vamos lá para a aula. Tamo junto. Boa aula! Olá, eu sou a Amanda Nobre e hoje eu estou trazendo para vocês um resumão, assim, bem resumão, das três frentes que dizem respeito à minha área. Vou falar um pouquinho de algumas particularidades da prova do Enem em português, em literatura, fechando linguagens, e algumas dicas de redação, tá bom? Então vamos começar por português. Bom, nos últimos anos, os assuntos mais cobrados na prova do Enem foram variação linguística, funções da linguagem, figuras de linguagem, intertextualidade, tipologia textual, coesão referencial, coesão sequencial e interpretação de texto. Eu vou falar resumidamente um pouquinho de cada coisinha para você. A variação linguística diz respeito ao não uso da norma culta sempre nas situações de comunicação. O Enem, ele sempre procura conscientizar, né, por meio das suas questões, que aí vai uma dica muito importante, não existe o falar errado, não existe o falar errado. Bom, eu nasci no Brasil, eu falo português, então eu sei a língua portuguesa sim. Pode ser até que eu não domine a norma culta, é diferente de falar errado. Isso não significa que alguém está falando errado. Então, nunca marque a alternativa que diz, o falante desconhece a língua portuguesa, é, ah, porque estava lá escrito que ele disse, framengo, a gente vamos, os pessoal tudo. Isso não significa que a pessoa não conheça a língua, isso significa apenas que ela não domina a norma culta. Ela sai da linguagem padrão, que é ensinada nas escolas, né, nos espaços escolares, e são usadas em situações mais formais de comunicação por falantes que tiveram acesso à escola, maiormente, ok? Então, nós temos a língua, a linguagem padrão, né, que é a que a gramática ensina, a gramática normativa ensina, e nós temos quatro níveis de variação linguística. A variação sociocultural, também chamada de diastrática, que é essa que eu falei agora, que é quando o falante demonstra claramente não conhecer a norma culta. Eu tenho uma variação de nível situacional, é que o falante, ele conhece a norma culta, mas por conta de uma situação mais informal de comunicação, como, por exemplo, você está conversando no recreio com um amigo seu, você está num barzinho conversando com seus amigos, você está em casa numa conversa familiar, você não vai prezar, por exemplo, para uma construção linguística mais formal, mais elaborada, como se fosse uma linguagem mais relaxada. Essa a gente chama de variação diafásica. Nós temos, em terceira, variação diatópica, que tem a ver com a região em que aquela situação de comunicação acontece. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, inclusive, alguns críticos reclamaram muito da questão da reforma ortográfica, e nas provas do Enem já caíram infinitas questões falando sobre isso. Por exemplo, a língua, ela é a forma de expressão que une um grupo social. Então, vamos primeiro comparar o português do Brasil do português de Portugal. Bom, existem coisas em Portugal que não existem no Brasil, por exemplo, Então, você pode até mudar a acentuação, o hífen, mas você não pode, por exemplo, mudar a questão vocabular. O que aqui se chama pão, lá se chama cacetinho, isso não muda, não muda de jeito nenhum. Por quê? Porque é uma convenção social chamar aquele objeto daquela coisa. A questão da associação do significante com o significado. Então, os signos linguísticos, eles se formam a partir desse contexto. Então, fica claro que a variação regional, ela existe, entre países, como eu dei o exemplo agora, e aqui dentro, como, por exemplo, o sotaque paulista e o sotaque carioca. Como, por exemplo, as construções gramaticais no Nordeste e no Sul do país. Aquela velha guerrinha, biscoito e bolacha. Qual está certo? Qual está errado? Não tem certo e errado. No Rio de Janeiro, se fala biscoito. Em São Paulo, se fala bolacha. Isso é uma questão de variação linguística do léxico. Ok? Ainda dentro da variação diatópica, que tem a ver com o lugar, nós podemos destacar também algumas expressões, alguns sotaques. Pães e pães são variações. É muito comum, numa literatura modernista, inclusive, que valorizava o cotidiano da área rural, por exemplo, das áreas mais pobres, menos abaixadas do país, o escrever como se fala. Em alguns textos de alguns escritores modernos, modernistas, eles escrevem, constroem aquela narrativa, utilizando-se de vocabulários bem típicos da zona rural. Se valendo da variação diatópica, para ambientalizar aquele cenário, tornando-o mais realista ainda. Então, a variação linguística, ela pode ser também um recurso estilístico. E, por fim, a variação linguística diacrônica, que tem a ver com o tempo. Isso pode se dar de duas formas. Ou, um falante, por exemplo, de hoje, 2021, ele vai falar as mesmas gírias, do mesmo jeito que se falava em 1930? Não, né? Existem diferenças de colocações. E também de falantes de idades diferentes, como, por exemplo, o uso de mesóclise. Perdoá-lo-ei, se possível. Isso é típico de uma super formalidade e também pode ser associada à fala de uma pessoa mais idosa. E aí, a gente estaria falando da variação linguística de nível temporal. Ok? Vamos passar agora para funções da linguagem. Todo ato de fala ou escrita, de expressão, tem o principal objetivo de comunicar, de haver comunicação. Então, o principal objetivo é comunicar. Dentro disso, nós temos outras subintenções dentro dos textos. E, de acordo com o objetivo dessa construção textual, a gente associa cada uma a uma função da linguagem, que são seis. A função emotiva, que é centrada no emissor, quando o objetivo do texto é colocar o eu. Então, vai vir a predominância da primeira pessoa do discurso. A segunda função da linguagem é a função apelativa, também chamada de conativa. Não confunda com conotativa, porque é diferente. É conativa de conação, de interpelação, de falar diretamente com alguém. Com o objetivo de fazer com que alguém peste de alguma forma, aja de alguma maneira. E aí, nesse caso, você vai ter a segunda pessoa gramatical, o tu, numa linguagem mais formal e mais carioca, e o você, numa situação mais informal. É muito comum em propaganda, por exemplo, quando há uma fala direta do texto com o leitor. A terceira função da linguagem é a função referencial. Ela tem o objetivo apenas de informar. O texto dissertativo que você escreve, por exemplo, um artigo científico, uma notícia, ela tem a função referencial como predominante. É um texto de função referencial predominante. Por quê? Porque tem o objetivo informar. Então, a terceira pessoa predomina. A quarta função da linguagem é a função metalinguística. É quando a linguagem é usada para falar da própria linguagem, ou seja, o código é utilizado para explicar o próprio código. O exemplo mais clássico que a gente tem é o dicionário, que se utiliza de palavras de língua portuguesa para explicar palavras de língua portuguesa. A escola literária Parnasianismo, estrelada no Brasil, vamos dizer assim, por Olavo Bilac, tem muita metalinguagem. Por quê? Como o Parnasianismo pregava, por exemplo, a ideia de que a arte por si só era o suficiente, nós não vimos no Parnasianismo poemas de muito cunho ou subjetivo. Você não vê, por exemplo, a função emotiva da linguagem como se vê muito em outras escolas literárias. A metapoesia, o que a gente chama de metapoesia, o Parnasianismo faz muito isso. A poesia falando de poesia. Escrever poesia para falar de escrever poesia. Isso seria também uma metalinguagem. Beleza? A quinta função da linguagem é a função poética. É aquela que é centrada na forma. O Parnasianismo também é um exemplo de escola literária que traz muito a função poética, que é quando existe a preocupação com a forma. Os sonetos, por exemplo, com aquela construção 4, 4, 3, 3, com rimas intercaladas ou não, rimas paralelas, emparelhadas, seja quais forem. As poesias concretistas, que são aquelas poesias, por exemplo, que formam uma imagem, né? O texto forma uma imagem. Isso é a função poética da linguagem. E, por fim, a última função da linguagem que eu vou falar é a função fática, que ela é centrada no canal. É uma função centrada no canal. O texto tem como objetivo testar o próprio canal. Quando você, por exemplo, está numa ligação e você pergunta para alguém, Oi, você está me ouvindo? Oi, está ouvindo? Eu estou testando o canal de comunicação. Eu estou vendo se esse canal de comunicação está realmente em funcionamento. Nesse caso, eu tenho a função fática da linguagem. Beleza? Figuras de linguagem são muitas, mas o Enem não costuma comprar muitas. Pode dar uma revisadinha em metáfora, em antítese, paradoxo, personificação, elipse e por aí. Essas mais básicas, tá bom? Não precisa se preocupar muito. Normalmente, a metáfora, né? Que é aquela comparação subentendida. Por exemplo, minha mãe é uma onça. Eu não quero dizer que minha mãe é uma onça. É que minha mãe é como uma onça. Eu estou comparando a minha mãe com esse animal por conta do temperamento dela, né? Por exemplo. E aí, nesse caso, eu tenho uma metáfora. A metáfora cai bastante. Intertextualidade é quando um texto dialoga com o outro. É quando você percebe a presença de um texto dentro de um outro texto. E a intertextualidade, a grosso modo, ela pode se dar de três maneiras. Por referência e citação, quando você usa palavras de outra pessoa dentro do seu texto, né? Se for citação, ela é exatamente... Citação, na verdade, é quando você coloca exatamente as palavras de outra pessoa dentro daquele texto. Isso é marcado por aspas. A gente tem a paráfrase, que a gente também faz muito na redação, por exemplo, né? Pra usar aqui o repertório pra atender bem a competência dois. A gente usa bastante a paráfrase, que é quando eu digo o que uma outra pessoa falou. Ou seja, eu estou me apropriando da ideia de alguém e colocando aquilo no meu texto sem subverter o sentido desse texto original. E a paródia, que é quando existe a mudança, a subversão de enredo do sentido original. É quando eu mudo o sentido do texto original. Tá? Então, é tudo intertextualidade. Se eu estou percebendo que um texto foi inspirado em outro, é intertexto, né? É uma intertextualidade. Só que ela pode se dar ou você colocando literalmente o que a outra pessoa falou, que é uma citação, ou dizendo com as suas palavras o que uma outra pessoa falou, que é uma paráfrase, ou modificando o sentido do que uma outra pessoa falou, que é a paródia. Tá? Bom, tipologia textual é um assunto bem amplo, né? Que às vezes as pessoas até confundem um pouco com a interpretação de texto. Muito cuidado com isso. Às vezes você pode achar que a questão é de interpretação de texto e se você perceber qual é o tipo do texto, você conhecer as características de cada gênero textual, você vai fazer a questão com muito mais facilidade. Olha, um exemplo. Um texto dissertativo argumentativo, ele tem como objetivo defender o ponto de vista, não é mesmo? Defender uma tese por meio de argumentos. Aí pergunta lá, o objetivo do texto é? O texto tem como principal objetivo alertar a população contra a coisa tal, falar o que pensa sobre a coisa tal, não, expor informações. Então, assim, se você conhece o tipo de texto, fica mais fácil de você entender qual é o objetivo daquele texto. Sabe um gênero textual que cai bastante? A resenha, a resenha crítica, que é assim, é um resuminho de uma obra, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma peça, pode ser uma música, pode ser um álbum, pode ser um CD, né? E aquele autor faz um resumo daquela obra e depois dá a opinião dele, né? Explicando para quem não lê, convidando aquela outra pessoa que está lendo esse texto, convidando o seu leitor a assistir aquela peça ou aquele filme ou aquele livro ou ir a certa exposição. Então, qual é o objetivo do texto? Ah, reclamar da exposição tal? Falar mal do livro tal? Não, é elucidar sobre tal obra e convidar o leitor a assistir, tá? Algumas questões de coesão referencial e sequencial também são bem recorrentes na prova do Enem. A coesão referencial é quando, por exemplo, você usa um pronome relativo. Ah, o menino que caiu é meu amigo. Esse que, ele é um elemento de coesão referencial, porque ele está sendo utilizado ali para não repetir a palavra menino, por exemplo, né? Que é uma das coisas que a gente sempre tenta fazer aqui também na competência 4, né? Substituir termos por outros já expressos na redação para que a gente não repita, né? Então, o aspecto de coesão é muito importante para você dar uma última olhadinha, para você dar uma lembrada, porque assim como, ele não serve só para você arrebentar lá na competência 4 e saber usar conectores e saber substituir as palavras por sinônimos, por hiperônimos, por hipônimos, usar elipses, por exemplo, né? Para evitar repetição de palavras. Mas também caem em questões sobre isso. Por exemplo, ele pode pegar cinco trechinhos do texto e perguntar ali para você assinalar a alternativa em que o termo destacado realmente se refere é o termo em questão que ele pode colocar depois entre parênteses, né? Ah, o isso, ele se refere a quê? Você achar o referente de um pronome relativo, de um pronome demonstrativo, identificar no texto e marcar a questão certa. Isso também é bem comum. A coesão sequencial, basicamente, é a compreensão semântica das conjunções coordenativas e subordinativas adverbiais, também muito utilizadas na redação, né? Por exemplo, vamos só dar uma revisada bem correndo, assim, a coesão sequencial das conjunções coordenativas, ela pode ser aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa ou alternativa. Então, na aditiva, eu tenho, por exemplo, o E, um outro sim, um ademais, um além disso, né? Significa adição de ideias. Adversativa, eu tenho mais, porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, para dar o quê? Uma quebra de expectativa. Bem comum também, que é isso, perguntar qual é o trecho do texto que inicia a quebra de expectativa. Vai começar a quebra de expectativa com uma conjunção coordenativa adversativa, que tem justamente essa função, tem justamente esse valor, né? De quebrar com a ideia anterior. A gente tem também as conjunções coordenativas alternativas alternativas ou ou, hora a hora, né? Nem, nem, basicamente, que fazem alternância de ideias. As conclusivas, né? Muito usadas também para finalizar os parágrafos de argumentação e para finalizar a própria redação, né? Normalmente, a gente começa a conclusão da redação com uma conjunção coordenativa conclusiva, porque quer dar a ideia justamente de conclusão, como um logo, um assim, um portanto. E, por fim, a coordenativa explicativa, que vai te dar uma ideia de explicação. Um pois, um porquê, um que, tá? Sempre você vai conseguir associar, você não precisa decorar, é, a conjunção tal tem valor semântico tal. Primeiro que é muita coisa para decorar, segundo, você pode cair numa pegadinha. Por exemplo, o e, ele tem, pode ter valor adversativo. Eu digo assim, ele é rico e paga suas contas. Esse e é aditivo. Mas se eu disser, ele é rico e não paga suas contas, bom, eu tô quebrando a expectativa, porque se uma pessoa é rica, eu vou supor que ela vai pagar as suas contas. E quando eu digo, e não paga suas contas, esse e virou adversativo. Então, uma dica muito importante, olha o contexto, né? Vê o que aquela conjunção tá unindo, porque o valor da conjunção é justamente esse, é unir duas orações, né? Ou dois períodos, em alguns casos, e dá a ideia semântica, né? Explicar ali qual é a relação que um período tem com o outro. Então, a conjunção tem justamente, faz justamente esse papel aí. Tá? As conjunções subordinativas adverbiais, essas estão sendo peça-chave aqui, ó, pra competência 1, quando a gente fala de complexidade sintática, que eu vou falar já já com vocês sobre isso. elas podem ter nove valores semânticos, causa, consequência, condição, concessão, conformidade, comparação, tempo, finalidade e proporção, tá? Então, assim, repito, não precisa decorar as conjunções, basta você entender que uma coisa tá sendo feita ali, que aquelas orações estão se juntando por meio daquela conjunção pra te passar uma mensagem, essa mensagem vai estar consolidada ali pela conjunção, tá? Pra finalizar aqui a parte de português, vamos falar um pouquinho de interpretação de texto, vou dar algumas dicas importantes pra você. Bom, primeiro, vamos pensar que a palavra interpretação de texto pode ser um pouco perigosa, porque você pode dizer, ah, mas eu entendi, isso aqui tava escrito no texto, como é que eu errei a questão, como é que a questão não é essa? Vamos lá, sabe onde tá a chave da tua resposta? Na pergunta, tá no enunciado, cuidado também pra não ficar perdendo tempo lendo o texto e travando naquela parte do texto e voltando e não entendendo, quando você chega na pergunta, aquela parte do texto não tinha nada a ver com o que você precisava fazer pra acertar a questão, né? Então, assim, dá uma olhadinha com carinho no enunciado, de repente, antes de você ler o texto pra você já entender o que que você tá procurando ali, né? Tem gente que se sente mais confortável fazendo uma primeira leitura do texto, beleza? Lê rapidinho o texto e entende o que ele quer passar. Não vá direto pras opções, gente, pra uma questão bem elaborada, todas as opções vão estar presentes no texto, vão estar coerentes com a ideia que o texto quer passar. A questão é, o que difere a questão fácil de uma questão difícil e a questão difícil que é a que te dá mais ponto, é quando tem sempre um miandrozinho ali que ele tá ali no enunciado, ele vai tá bem no enunciado, não necessariamente ele vai tá ali naquele texto, bom gente, agora a gente vai falar um pouquinho de literatura, tá? Bom, eu coloquei aqui as escolas literárias e vou fazer um resumão pra você de cada uma delas, mas dando um destaquezinho, gente, que é o que mais cai, que é o romantismo e o modernismo, tá bom? Bom, o quentismo começa em 1500, na descoberta do Brasil, literatura de informação, carta de peruvais de caminha, como é que isso pode cair no Enem? Fazendo uma crítica implícita à forma eurocentrada como a sociedade via e ainda vê o descobrimento do Brasil, tá? O estranhamento do indígena com o português com o homem branco. O barroco, ele se dá num contexto de reforma protestante e contra-reforma, então a gente deixa um pouquinho ali aquela questão do teocentrismo versus antropocentrismo, né? A gente, a igreja católica, ela vai perdendo o poder, né? Por conta desse acontecimento histórico, desse momento histórico e aí a literatura, ela reflete isso. Na verdade, toda escola literária, ela reflete um dado momento político, social, histórico de um determinado lugar, né? É apenas, é contar a história por meio da arte das palavras, né? Esse é o conceito mais agradável de literatura que eu tenho, né? O arcadismo é o fugiário urbem, é a preocupação com a natureza, valorização da natureza em detrimento à vida na cidade, que é quando acontece no Brasil a ascensão da burguesia e aí os próprios jovens, né? Burgueses, eles começam a criticar isso por meio das suas obras literárias. O romantismo, ele aparece no Brasil, né? Ele começa a se desenhar aqui com a chegada da família real em 1808, quando a gente já começa a ter aqui um público leitor formado em informação, né? Porque antes a gente não tinha muita coisa. Então, a gente tem, por exemplo, com a chegada da família real a imprensa régea, a biblioteca nacional, a primeira universidade. Então, isso torna, né? Isso traz esses acontecimentos, essas evoluções trazem aqui para o Brasil uma possibilidade maior de valorização da literatura, Então, a gente tem o romantismo de primeira fase que é aquele do indianismo, né? O ufonismo, Minha Terra Tem Palmeiras Outros Cantos Sabiá, Gonçalves Dias, justamente numa criação de supervalorização da identidade nacional com a chegada da família real. Na segunda fase do romantismo, o Brasil está tomado da tuberculose e a gente chama de geração mal do século em que a idealização da mulher, o gosto pela noite e pela morte de Álvaro de Azevedo se destacam. Temos a terceira fase do romantismo que é a geração condoreira quando a gente fala aqui em abolição da escravatura, o Brasil passa por um momento pré-abolição e Castro Alves com o Navio Negreiros, que é o texto mais famoso do romantismo de terceira fase, denuncia as mazelas sofridas pelos negros trazidos da África. No romantismo prosa, a gente tem obras como Lucila, Moreninha, a gente continua nessa idealização feminina, mas numa coisa mais urbana e também numa literatura um pouco valorizando a área rural, também nessa ideia de valorização da cultura nacional. O realismo de Machado de Assis já quebra toda essa idealização do país, da mulher, dos relacionamentos amorosos e já traz uma literatura mais próxima ao que se vê do que a literatura do que se sente que é a literatura romântica. A gente tem, por exemplo, Capitude Dom Casmurro, do famoso Traiu ou Não, olhar a realidade com os olhos da realidade com muito menos sentimentalismo do que a escola literária anterior. O realismo, ele emenda no naturalismo, que é a escola literária, que traz aí o cortiço de Aloysio Azevedo denunciando as mazelas sofridas no cortiço do Rio de Janeiro comparando homens a animais. Seria mais o físico do homem, o homem como ele é. O parnasianismo, como eu já disse, ele, na verdade, é a arte pela arte, preocupação com a forma, descritivismo, poesia por fazer poesia. Inclusive, comparando, por exemplo, em um texto, o trabalho de um poeta com o trabalho de Euríves esculpindo uma pedra preciosa. O simbolismo, que é o onírico, é o sonho, é a escola literária do encontro do homem com si mesmo, mas em cosmos, em outra dimensão, digamos assim. E o modernismo, ele vem para quebrar com tudo isso, com a Semana de Arte Moderna em 1922, que objetiva a construção de uma arte, uma arte literária nacional. Tá bom? Então, esse é um resumão de literatura. Vamos falar um pouquinho agora de redação. Bom, a correção do Enem, ela é feita em cinco competências, cada uma vale 200 pontos, né? Para dar aquele milzão que a gente está esperando e com certeza vai rolar. Né? algumas dicasinhas, né? A competência 1, ela vai falar dos aspectos gramaticais, vírgula, crase, concordância, regência, acentuação, separação silábica, quando você tem que mudar de linha, né? A estética do texto, a formalidade de um texto, não pode falar como se escreve, né? Porque se trata de um texto assertativo-argumentativo, então você precisa usar uma linguagem formal. Mas para por aí, não, não basta só não errar para você tirar 200 da competência 1, né? O Inep, ele está, a banca, ela está bem forte nessa questão da cobrança da complexidade sintática. Uma dica, se você for usar uma oração subordinada, não coloca na ordem direta, né? O Brasil vai vencer, apesar de ter um povo sofrido, faz o contrário, apesar de ter um povo sofrido, vírgula, o Brasil vai vencer, né? Por exemplo, tenta intercalar, tá? Sempre colocar a oração subordinada de verbal antes da oração principal, é bem legal essa mexida no texto, para o texto não ficar corrente, muito lugar comum. Tá? Eles estão gostando bastante disso. A competência 2, para você tirar 200, você precisa de três coisas. Primeiro, escrever bem certinho, dentro do que o tipo textual, dissertação, dissertativa, argumentativo te exige, e o que a gente chama agora, inclusive, de gênero Enem, né? Porque uma dissertação argumentativa, ela não necessariamente, por exemplo, precisa ter uma proposta de intervenção, né? Ela pode ser sempre proposta de intervenção, mas no Enem, exige proposta de intervenção. Então, a gente já chama até de gênero Enem, né? Então, a competência 2, ela tem muito a ver com isso. Você escrever da forma que o Enem precisa que você escreve. São quatro parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e conclusão. Então, você vai fazer seu texto em quatro parágrafos e, de preferência, três ou quatro frases em cada um, tá? Na introdução, você pode até fazer mais três frases só, que é a contextualização, a tese, né? Que é a frase problema e o direcionamento para os argumentos. Mas, nos outros parágrafos, é importante que você escreva em pelo menos quatro frases. Todas essas frases unidas por conectivos, tá bom? a compreensão do tema. A gente toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Não olha lá o tema, ah, é para falar de tecnologia. Não, gente, não. É você tem que olhar as palavras-chave do tema. Se não tiver instituto no Brasil no tema, você tem que trazer para a realidade brasileira, para a contemporaneidade brasileira, problematizar socialmente aquele tema que está lá, se ele ainda não tiver problematizado. Então, quando você olhar para o tema lá, olha para todas as palavras do tema. Não deixa passar nada, tá? Por exemplo, aquele tema que foi a persistência da violência contra a mulher. Um monte de gente tangenciou. Por quê? Porque falou da violência contra a mulher e não falou da persistência. Então, você tem que abordar no seu texto todas as palavras que estão no tema. Muito cuidado com isso, tá bom? E, por fim, para arrebentar na competência 2, você precisa usar repertórios socioculturais produtivos, tá? Não adianta você lembrar de uma coisa super aleatória, posso usar Foucault na minha redação? Não sei. Depende, você vai associar uma ideia de Foucault com o quê? Porque não adianta nada você colocar um repertório lindo que você acha maravilhoso, super efeito, se você não conseguir dentro daquele parágrafo, dentro do seu texto, associar a sua ideia, deixando de forma clara e autoral esse repertório que você usou, tá? Então, ele tem que ficar bem costurado com as suas próprias palavras. Não adianta jogar o repertório lá. Beleza? A competência 3 se trata do projeto de texto. Gente, o texto, ele é uma coisa alinhavada, né? O corretor, quando ele olha a tua introdução, ele vai logo ver se você contextualizou com uma criatividade, com uma coisa que tenha a ver, vai ver se você problematizou, vai ver se você direcionou para os argumentos. E aí, você direcionou, você colocou o argumento 1, vai ser esse argumento 2, esse, você vai anunciar isso. Então, quando você faz isso, o seu texto tem que ser desenvolvido naquela ordem, tá? Você não pode mencionar o primeiro argumento, menciona o 1, menciona o 2 e desenvolve isso, trocada. Tem que ser na mesma ordem. A mesma coisa na proposta de intervenção. Isso ainda tem a ver aqui com a competência 3, que é o projeto de texto. Ah, meu argumento 1 foi negligência familiar e meu argumento 2 foi negligência governamental. Na hora de fazer a intervenção, eu faço a governamental primeiro e a familiar depois. não pode, vai perder no projeto de texto, tá? E também tem a ver com a profundidade dos argumentos. A competência 3, você tem que argumentar provando para o corretor o motivo pelo qual você está defendendo aquela ideia ali, né? No caso do Enem, você vai estar provando para o corretor porque aquilo realmente é um problema, beleza? E a competência 4, ela tem a ver com o uso de conectores, que eu já comentei aqui com vocês em coesão referencial, Desculpa, coesão sequencial, que você não pode, né? Começar um parágrafo do nada, né? Um parágrafo de argumentação do nada sem um conector. Você não pode ir de uma frase para outra sem usar um conector que signifique exatamente aquilo que você quer dizer, tá? Então, cuidado com os conectores. É, e também tem a ver com a substituição de termos, que é para não repetir palavras, né? Muito cuidado com a repetição de palavras. Ah, mas aí se não tiver mais sinônimo, gente, sinônimo não é a única forma de não repetir palavras, tá? Você pode usar pronomes, né? Por meio da coesão referencial, né? Você pode usar pronome que, um pronome anafórico, um esse, um essa, um isso, um catafórico, um este, esta, isto, né? Para se referir a alguma coisa que ainda vai ser falada. Você pode usar uma elipse, né? Apenas omitir um termo que você já usou antes, né? Que dá para entender e dar corrença na leitura do texto. E, para finalizar, a competência 5, que tem a ver com as propostas de intervenção, né? Que não são as únicas coisas que vão ter no seu parágrafo de conclusão, não, tá, gente? No parágrafo de conclusão, você tem quatro missões. Você tem que fazer a retomada da tese, ou seja, tem que reafirmar que é um problema, aquele problema que você colocou lá no comecinho do texto. Você vai fazer a proposta de intervenção 1, que tem que, além de estar completa, de ter agente, ação, meio, finalidade, o detalhamento de um desses, né? Dos quatro anteriores, ela também tem que estar diretamente relacionada ao argumento que você desenvolveu ao longo do seu texto e na ordem que eles apareceram. Então, a intervenção 1 é para o argumento 1, a intervenção 2 é para o argumento 2, né? Três missões, então, até agora. Retomada da tese, intervenção 1, intervenção 2. E, por fim, uma frase cíclica. O que é isso? Comecei a contextualização falando da série The Black Mirror. Você termina o texto falando The Black Mirror de novo, porque aí você amarra o seu texto com um lacinho e dá de presente para o seu corretor. Maravilha, pessoal! Que aula, hein? Olha, e reforçando para vocês, se você quer ter aula com a Amanda e também com uma equipe incrível de professores, já sabe, entre em contato com o número que está aqui na descrição do vídeo e vencer 01. Tamo junto! Sucesso para você na prova! Semana que vem vai ter aulão ao vivo de matemática. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau! Obrigado.